...a chave do portão e ninguém deve ter acesso a ela. Sim, senhor. Olha aí, pessoal, eu acho que o professor tá tramando alguma. Eu ouvi o Dwight dizendo pra ele que tem um poltergaste na casa e que de repente a gente tá correndo perigo. Ah, não, eu não aguento muita pressão, poltergaste não. O que? O que é um poltergaste, hein? Vou me mandar daqui, cara. Não podemos ir a lugar nenhum, o portão tá trancado e o Dwight é o único que tem a chave. Me dá minha vasilina. Ah, sim, não dá. Me dá minha vasilina, uma banana e uma fita isolante. Eu vou quebrar as pernas dele. Eu vou capar aquele aleijado. Gente, eu quero cinco minutos sozinha com ele. Eu pego a chave. Oi, Dwight. Oi, Théo. Oi. O que você tá fazendo? É só uma experienciazinha. Trabalho, trabalho, trabalho. É só isso que você faz? Ah, tem muita coisa por trás desse projeto. O professor pode enganar os outros, mas eu sei quem é o cérebro por trás dessa operação. Ah, é? Você sabe? Uhum. E é isso que me excita em você. Você é tão esperto. E esses olhos sensuais? Ai. Que tal uma musiquinha? É? Música? Sabe, Dwight. Dizem que você é o único que tem a chave do portão. É verdade, é. Tá comigo. E se você... Me emprestasse essa chave? A minha... Nossa Senhora...